olá galera beleza aqui quem fala é o alan e estamos aqui para mais um vídeo de fortes a terceira fase da europa vejamos em 18 minutos além de destruir o forte inimigo temos que destruir o forte do topo primeiro antes de tomar tiro do canhão certo vejamos vamos lá carregando é isso aí vamos conquistar essa fase ele tem uma barreira ali dois cães atrás da barreira forte do topo ok esse carinha aqui a gente tem que destruir o primeiro antes de destruir o resto os canhões vão ficar destruindo a barreira eles mesmos vão destruir a barreira então isso aqui é o nosso tempo considera essa barreira o nosso time quando acabar a rede de tomar tiro beleza então vamos lá ele já está tirando vamos colocar nossos cataventos aqui em cima vai com 85% mesmo teria que ter mais um andar para dar 100% aqui vamos colocar uma bateria começar a acumular energia e não outros panos para esse canto aqui vou colocar uma mina certo ele está construindo esse bagulho aqui agora certo ele está mandando a vem lá ele quer passar e ali ele também está construindo alguma coisa em 700 de recurso certo para poder construir mísseis ter que acumular energia também vamos lá mais 700 vamos lá mais 700 isso aqui eu vou deixar como 2 esse aqui eu quero colocar ele como 1 esse aqui eu quero colocar ele como 1 motivo eu vou atualizar um dos dois provavelmente esse aqui que ele já está construído quase construído né e vou tentar fazer o combo vou jogar primeiro o zwarme em seguida jogo o outro isto eu vou construir aqui em cima então vamos rumo ao canhão enquanto ele está mandando pau então vamos lá vamos lá tchau tudo Beleza, construiu os dois, vou atualizar este, enquanto isso, este aqui eu já posso utilizar. Opa! Tá terminando. Oh, entortou, hein? Se o cara vai me atirar com o canhão, nada mais certo do que se defender, né? Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Sem dar tempo pra ele, vamos arrebentar. Tá brincando. Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Tá terminando. Oooo, gostei. Mas não gostei ao mesmo tempo, me atingiram aqui. Beleza Ah, moleque, foi Bora Certo, aí ele conseguiu furar a barreira Infelizmente estamos com ângulo péssimo para atirar ali Vou prefiro fechar a defesa aqui Vou cortar a energia dele lá em cima Eu desmontei o rifle? É, fiz isso Vou precisar dele agora Ah, limpou meu telhado Vai Beleza, acho que se eu atirar no mesmo ângulo Um pouquinho a coisa mais baixa dá O dois eu estou sem energia para disparar E o cara não está perdoando Então está parecendo melhor esquecer os maceys e focar na energia para poder disparar os canhões Porque aí, a gente faz isso Aqui, investir em defesa Beleza Beleza Opa, acho que eu sortei alguém Vai Vai, moleque Aí Opa Vamos Vamos ver como vai acabar essa brincadeira Errei o tiro nesse Esse aqui Esse aqui é um pouco mais baixo Baixo demais Ele errou Péssima hora para você errar, cara Porque é isso que acontece Porque é isso que acontece Foi Fogos, galera Fogos E queimou Bem, foi possível Eu consegui finalmente vencer esta fase Beleza Beleza Aqui eu ganhei duas conquistas Steam Fighting Ante Cylinders Caramba, não deu tempo de ver a outra Mas vencer esta fase Me concedeu duas conquistas na Steam Beleza, galera? Agora Agora só falta o Modern Lodge Eu vou deixar este Modern Lodge Para o próximo vídeo Beleza, galera? Eu vou deixando este vídeo por aqui É nóis E falou Tchau 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 Tchau